E com a sua menina, a voz linda Eu tenho coragem e comecei a falar Nossa, nossa, assim você é de matar Ai, mas eu te pego, ai, ai, mas eu te pego Delícia, delícia, assim você é de matar Ai, mas eu te pego, ai, ai, mas eu te pego Delícia, doícia, doícia, doícia Dalli Roy e Caroline Courbin Deveille, Eveline Dachibourg La 3 é Marina Chalard Allez-y, allez-y, il faut vous manifester tout de suite, là, comme ça, hein La 4, Melody Boquet La 5, Loana Pujol La 6, Fanny Rigaud La 7, Sonia Abdelhadi La 8, Elodie Le Maître La 9, Océane Iblo La 10, Fanny Green La 10, Mosterp trainer Boa, 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 boa. Ela não vai passar, ela vai compartilhar. Vocês vão ver que elas têm um talento, de uma beleza e tudo. Então, se você quiser, vamos passar para a questão individual. Boquê! Eu lembro que se você é seu preferido, você pode, desde o início, aplaudir ou fazer uma boba. Ela tem o número 4, é Melody Boquê! Melody! Vamos lá, vamos lá? Tudo bem, não tem problema. Pela questão do tipo de vida. Como seu âge e seu trabalho, você vem de qual cidade? Eu tenho 20 anos, sou estudante e mora em Bourges. E elas têm 20 anos, é terrível! Eles são bloqueados a 20 anos. E eles habitam a Bourges. Bourges, não é no centro? É no centro. É bom, Parisien, Parisien, tudo bem? É quando é 2 horas de Paris. Bom, é quando é 3. Então, é a primeira vez que você participa? Não, é a segunda vez. Então, é o que? É tudo bem? É sempre que me divertia de se encontrar aqui. Então, é... Você tem o que na vida, em geral? Eu amo muito tudo o que é a música, a dança, o teatro. Olha, em geral, a música, a dança, a teatro, tudo isso. Você tem um tipo de homem preferido? Eu não tenho um tipo de homem. Depois do momento que ele é sincero, que ele é gentil, cultivado e inteligente. Olha, ele faz ao menos 1,70m, 1,70m, 1,80m. Do momento que ele é mais grande. Não, é. É o principal, é. Aí, vai, vai, vai. É que, a veja a principale qualidade? Que você faz flir a? Uma. A principal qualidade, eu diria a gentileza. A gentileza? Ah, super gentileza. É verdade que alguém gentil, como isso, é tudo bem formidável. Olha, eu sou muito gentil, não parece que isso. Não, não. O maisil é um desafio? Para mim, é a hipocrisia. A hipocrisia, é verdade que você tem alguém dentro de você que é hipocrite, e isso se senta tudo de suite. Você gostaria de fazer que emprego na vida? Então, eu gostaria de fazer chanteus, porque eu sou uma família de chanteiros. É verdade? Minhas pais são chanteiros líricos. Eles estão lá, não? Sim, mas minha mãe. E, então, eu faço parte do conservador de Bourges, e eu sou muito especializada em tudo isso que é comédia musical e variedade. Não é bem, então. Então, o seu animal preferido? O lapin. O lapin? O lapinos. O lapinos? O lapinas da sala? O lapinos? Não, não. Não, não. O que é um pouco para o júri, para terminar? Eu sou muito feliz. E eu sou muito feliz. E eu espero realmente estar em três primeiros para honorar a minha mãe, que é de Marquise. É verdade? Sim. Ela é lá? Sim, ela é lá. Ah, ela se chama como? Ela se chama Henriette Boquet. Henriette? Sim. O que é que ela é minha chérie, Henriette? Ela é lá, Henriette? Eu sou muito grande. Ela é lá. Não, não. Ela é lá. M. Nermel, porto número 4, Elifia de la Rêchim-Bourg, Alain Cranbert, a partir de vocês, vocês podem ver aqui um pouco, hein? Melody Coquet. E aí, vocês veem bem, mas eu vou até mais eu posso dizer que elas são todas de sorrisos d'acier, hein? Então, a 5, é Lohana Pujol. Lohana Pujol. A 6, é Lohana Pujol. A 6, é Lohana Pujol. E aí, você está comando? 17 anos. Estudiante, talvez? Estudiante em bac pro, stylista de mode. Estudiante de mode? Ficou, hein? Há uns artistas, isso é bem. E vocês vêm de que milho? Eu sou de Bourges. De? De Bourges, sim. Isso faz rir. Isso é a primeira vez que você participa? Sim, sim. Isso faz tudo bem, não? Sim, sim, sim. E fazer essa experiência. Não tem problema, eles são gentis. Não tem problema. Então, o que você ama na vida, em geral? Eu amo cantar e a moda. Bem, sim, a moda. Então, quando você é modista, ou quando você ama todos esses negócios, eu acho que você tira sempre, sempre. Est-ce que você tem, até 17 anos, um tipo de homem preferido? Sim, não tem o próprio. Mas é primordial de terroir. Bem, era. Bem, tudo bem. Agora, a sua opinião, qual é a principal qualidade, amoscer a excelência? A sua opinião? Tem que ser a sinceridade. Bem, e a 더 grande grande defesa? O que você tem? Bem, tudo bem. Olha lá, até então. Bem, está bem, tem muita coisa. E a do tipo de trabalho que você ama mais era um tipo de trabalho? Estas são desenvolvidas. Estão se desenvolvidas? Estão se desenvolvidas. no começo, civil, civilista qual é o animal preferido? o guepard o guepard? o que é o guepard? a sua velocidade e seu pelado a sua velocidade? a seu aviso, o guepard? essaye um pouco eles estão completamente dormidos e são ciências um pequeno para o joelho, talvez? obrigado por que eu participo a essa experiência-la e também essa experiência-la e eu vou te agradecer portei número 5, Floana Pujol de lhe refaire un petit tour comme ça on va vous applaudir ils sont sincères ils sont aujourd'hui, ils sont bels en plus, ne peut pas aller à l'heure et spontanés voilà merci mademoiselle alors allez donc numéro 6, vous savez que c'est Mélodie Bocquet numéro 4, c'est Mélodie Bocquet número 4, c'est Mélodie Bocquet bam 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 O 5, Loura Pujol. 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 O 5, Loura Pujol.